Fala família, tudo bom? Então vou mostrar agora pra vocês como é que ficou a loja aqui Não tá tudo pronto ainda, lembrando, eu vou mostrar o que falta ficar pronto Mas já tá 80% eu posso falar Mudamos bastante coisa desde o último vídeo pra hoje Na verdade organizamos, né? Que tava uma bagunça enorme E eu vou tá mostrando, vou ter que mudar a câmera Mas eu queria deixar um aviso pra galera que tiver interesse Em fazer um investimento pro seu negócio, que eu falo sempre O segundo link é pra você tá adquirindo uma maquininha de cartão de crédito Com 50% de desconto pra tá aceitando na sua loja Aqui na loja eu tenho duas, eu tenho a da Cielo e a do Mercado Pago A minha da Cielo deu problema esse final de semana Se não fosse pela do Mercado Pago, eu teria me enrolado Então eu recomendo sempre você ter duas ou três, tá bom? Quanto mais, melhor Vou mudar a câmera pra mostrar pra vocês Lembrando, galera que puder me seguir no Instagram É o último link da descrição Já mudei a câmera, rapaziada Espero que a qualidade esteja boa, tá bom? Ó, olha como é que ficou Quem viu o último vídeo já viu um pouco sobre as prateleiras Arrumei já bastante coisa Tem muito buraco ainda, porque eu não tenho mercadoria pra tá repondo A maioria dos buracos eu coloquei algumas coisas Mas ficou uns buraquinhos ainda que eu tô repondo Então já tem vinhos É... Whisky A parte do gin Vodka Orloff É... Cara, muita bebida Ó, como vocês podem ver Energético Ali tem a St. Pierre Esqualbits que eu consegui Chegou hoje pra mim E... Meu balcão Beleza? Vou mostrar pra vocês como é que ficou o outro lado Vamos lá Esse lado aqui, rapaziada Vai continuar minha parede de cerveja É... Tá com esses buracos Porque veio um inscrito aqui hoje Pô, já considero até amigo O cara chega que veio Que já é a segunda vez que ele vem Fazer compra pra distribuidora dele Claro, faça aquele precinho de atacado É... Não faço preço cheio Entendeu? Faço preço de atacado Então aí ele compra e consegue revender Vou fazer... Continuar com a minha parede aqui Coloquei os energéticos Bali Aqui O Bali, o safadão Assim que chegar o start Também vou tá colocando junto No mesmo lugar É... Acabou que ficou bastante energético Tem... Cada fileira tem oito, né? Então tem... Oito, dezesseis Vinte e quatro Trinta e dois Tem uns... Trinta e cinco fardos de energético Aquela prateleira que ficava Meus whisky Agora vai virar uma prateleira de bala e chips Vou começar a colocar uns pacotão de bala Assim pra tá vendendo É... Não vendia Voltei Fui atender o cliente Então vou arrumar essa prateleira aqui Essa prateleira aqui Acabaram de instalar ela Não tinha ela Mandei colocar pra ficar Pra dar mais espaço Pra colocar bala Essa prateleira eu tenho que arrumar ela É... Trazer bebidas pra ela É... Eu tenho as bebidas daqui É porque eu vendi final de semana Acabou que hoje eu não consegui repor ainda Mas vou tá... Vou tá arrumando meus whisky em cima Tá arrumando certinho Até amanhã vai ficar tudo show de bola Fiz um pallet de império bem aqui É... Deixei um pouco do outro lado ainda Mas coloquei um pouco aqui Teve... O... Esse mini pallet aqui de... De Heine Que coloquei aqui na frente Minha... Meu expositor de cerveja artesanal Manteve isso no mesmo local Burguesa também Novidade desse lado foi só esse Vou mandar instalar aqui ó rapaziada Uma prateleira também de MDF Pra mim tá colocando algumas bebidas Não sei Talvez não seja esse ano Eu vou mandar só do outro lado Que eu vou explicar a vocês Eu vou mandar fazer desse ano Porém esse lado aqui não Não tenho certeza Tá bom? É... Voltando aqui pro outro lado Esse lado aqui rapaziada Essa é a visão que a galera tem Quando chega na minha loja Beleza? Que... Essa visão aqui ó Esse lado aqui Eu vou mandar instalar prateleira O rapaz já tirou as medidas Tudo certinho Ela vai pegar dessa quina Até esse risco aqui ó Ó... Esse risco Beleza? Vão ser três... É... Três caixotes igual esse É... Um pega desse risco Até esse Outro desse Até esse E daqui Até o final Beleza? Ela vai pegar essa prateleira Eu vou ter esse vão de passagem Tá bom? E vou ter mais essa prateleira Pra colocar bebida Cara, vai ficar muito show Vai ficar muito bonito É... Minha intenção é deixar o máximo separado Fazer sessão de gin Sessão de vinho Deixar o máximo organizado possível Meu balcão Ele vai trazer... Ele vai aumentar Essa parte aqui Ele fez até a medição aqui ó Ele vai trazer ela Até aqui Beleza? Vai colocar um ressalto Não é bem um ressalto Fazer um negocinho ali Pra colocar o CPU do computador O computador já tá ali Tá bom? Pronto pra ser instalado Pra mim colocar o sistema Pra rodar novamente Minhas duas gavetas Tem duas gavetas A prateleira Aqui Essa prateleira Era a que ficava bem ali Rapaziada É... Pra não jogar fora Mandei instalar Atrás do armário Por quê? Agora eu tô aqui sentado No caixa Eu consigo deixar aqui Pacote de cigarro Sedinha Sabiá Coisas que eu não preciso Que fica à vista Entendeu? Eu deixo aqui O cara me pede Eu pego rapidinho Aquelas gandoias Que ficavam aqui Rapaziada Foi colocada aqui É... Aqui eu deixo os corotes Eu deixo coisas de fácil acesso Por exemplo O rapaz chega aqui E me pede Um... Um energético desse Pra mim não precisa Pegar dali Eu pego ali O corote A mesma coisa Porque esses corotes aqui São corotes puro E isso eu não preciso Que fica à vista Tá bom rapaziada? As pessoas sabem Que eu tenho aqui É... Os únicos que eu vou deixar à vista Vai chegar essa semana Que são os de sabores Beleza? Esse aqui também Vou colocar ele à vista Não coloquei ainda Acabei esquecendo Mas vou colocar à vista A St. Pierre Ali tá meu estoque Mas lá na frente eu tenho Red Bull Aquilo ali Tudo eu tenho na frente Aqui é apenas Pra me pegar Entendeu? Esses enlatados Eu não vou... Não vou ficar exposto Quando... Isso aqui só vende Final de semana Então o cara chega Num domingo Pô, você tem uma latinha De milha, ervida Pô, eu tenho sim Te vendo Três reais qualquer um Suquinho também Não precisa ficar Exposto Não vou deixar É... Aqui, o que que eu fiz? Coloquei um pallet De ponta a ponta Até lá Pra mim fazer um estoque De caixas É... Que eu vendo no atacado Vai ter no galpão ainda Vou continuar deixando Muito produto no galpão Porém vou deixar Bastante coisa Aqui ainda Já coloquei Minha estela aqui É... Eu tava sem estela É... Eu comprei Fiz o pallet aqui Já vendeu muito hoje O cara veio e pegou Cinco caixas comigo Aqui tem um pouco De vinhos Que sobraram Da prateleira Umas tequilas Meus que picula Aquelas caixas Aquele pallet De criscoff Já abaixou muito Muito mesmo É... Aqui tem uns vinhos É... Tudo que eu vendo No atacado Pra galera Porque como vocês sabem Eu... De um tempo pra cá Tô começando a vender No atacado Então... Tem muita coisa Que eu vendo Quase tudo daqui Eu vendo no atacado Agora Beleza? É... Minha câmera fria Manteve Manteve tudo igual É... Coloquei Esse negócio de copo aqui O outro vai tá bem aqui Minhas sacolas ficam ali agora Essa é a visão que eu tenho Do meu caixa Fica um pouco longe Mas é... É só pela câmera Quando você tá na loja Fica mais perto Beleza? Aí vamos esperar agora Essa prateleira ficar pronta Pra ficar tudo 100% Mas assim Em questão de iluminação Eu achei que ficou muito bom Falta apenas colocar mais produto Na prateleira Pra tampar os buracos Igual o buraco dessas caixas Tudo, entendeu? Rapaziada E eu queria agradecer muito Vocês que me incentivaram Mandaram uma mensagem positiva No último vídeo É... Muito obrigado mesmo Então rapaziada É... Se vocês querem continuar assistindo É... Se inscrevam Entrem na minha rede social Vai ter muita novidade ainda Por vir esse ano Aqui na distribuidora Amanhã vai ter vídeo Ensinando como fazer Uns kits novos Tá bom? É... Algumas novidades Então amanhã Eu acredito que tenha mais vídeo Hoje só deu pra postar um Porque eu tava terminando de arrumar É... Amanhã se tudo ocorrer bem Eu posto uns 3, 4 vídeos Vídeos pra vocês aí Durante o dia Tá bom? Quem gostou Por favor Deixe o gostei Se inscreva no canal Não perca nenhum vídeo E... Até o próximo vídeo Tá bom? Valeu!